Gente, vou passar a receita pra vocês desse canelone maravilhoso, dica de marmita dos deuses, hein? Do ravioli. A gente vai usar pra massa meio quilo de farinha de trigo e cinco ovos. A gente até te ensinou a fazer. Depois tem esse recheio que é muito bom. Meio quilo de carne moída, refogada no azeite. Um dente de alho. Uma colher de sopa de cebolinha picada. Uma colher de chá de pimenta dedo de moça sem semente picadinha. Um cálice de conhaque ou cachaça. Uma berinjela pequena em cubos e ela já fritinha. 300 gramas de ricota. 150 gramas de mussarela fatiada. 50 gramas de parmesão ralado. Sal e óleo pra fritar. Gente, só isso fica maravilhoso. E o molho, né? Vai. Então fritamos o alho no azeite. Carninha moída. Dá até um pouquinho a carne rende tanto, né? Rende. Rende demais a conta. Ó. Só dá aquela esticadinha, né? É, tem que ter. Dentro da geladeira, né? A carne moída, mas daqui a pouco ela vai ficar no jeitinho. No tempo, no ambiente, temperatura ambiente, que é mais fácil, né? Agora vira aqui, assim agora eu solto ela. Aí vai só soltando, né? O que que nós temos aqui, ó? Você vê aqui, ó. Já puxei essa berinjela. A berinjela você só deu aquela fritadinha, né? Se você quiser adiantar uma coisa, é legal misturar esses dois aqui, que depois a gente vai por acaso. Conturar a berinjela junto com a ricota. A ricota você passou pela peneira, não? Não. Não? Ela é muito... Ela é cremosinha essa ricota. Ela é bem cremosa, ela é bem cremosa. Olha, gente, que ricota... Acho que eu perguntei se ele passou na peneira, porque olha... Essa é aquela ricota fresca, né? Essa é fresca, é boa. Nossa, é muito boa. Parece artesanal. Ela é artesanal? É. Quer dizer, é uma empresa que ela... É, é artesanal. Ela mantém aquela tradição artesanal. Ah, vamos um dia lá, eu e você, a gente grava pra mostrar como é feito. Vamos, vamos. Lá na empresa. Ah, nesse aí? Vai ser o máximo. Vai ser o máximo. Vai ser o máximo. É muito legal. Menino, olha o que é a vida. Eu falei pro Rodrigo esses dias. Ah, eu queria tanto um dia poder mostrar... E o que eu fiz que eu coisei aqui? Eu queria tanto aprender a chance de poder mostrar pras pessoas como que é feita essas ricotas, essas mussarelas diferentes. Legal, legal de fazer. Legal, né? Vamos marcar da gente aí. Pronto, já deixei no nosso. Obrigado. Ó, aqui já misturei a berinjela fritinha com a ricota. Só aqui pra você servir com um pãozinho já tá uma delícia, hein? Ó, eu tô virando uma ceca de moída, que parece um hambúrguer, mas ela tá moída. Já pus a pimenta aqui dentro. Agora é só uma saia. Só mais um pouquinho e vai embora. Tá. Eu vou estar... Nesse fim de semana eu tô indo pra Campos. Tá pra Campos do Jordão? Eu vou. Eu vou. Não, tá uma correria. Eu vou amanhã cedo, porque... Sabe o que eu vou fazer? Não. Lá no BJ, uma pousada super legal que a gente precisa ir lá. Ah, é? Vou marcar. BJ, o chefe. Ah, é? Sabe o que eu vou fazer? Não. Vou começar a fazer os preparativos pro jantar pro Gustavo Lima. Ai, o Gustavo Lima? Depois você me conta o que você fez de comida boa pra ele? O que ele gosta de comer? Claro, em primeira mão. Que legal. Eu vou falar pra você. Eu quero saber. Ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos pro intervalo? Mas pra nossa plateia, a nossa plateia que é exigente, do Melhor da Tarde, tem uma nitinha do canelone e do ravioli. Nós vamos pro intervalo, eles vão provar o que a terevip. Pelo amor de Deus, merecem. Agora, na carne moída, o vinho. E a cebolinha que eu ia jogar aqui? Só colocamos aqui, gente, a carne, o alho. Você vê só foi o azeite, o óleo, o alho, a carne, sal, a cebolinha e uma pimentinha de moça sem a semente. Acabou. E aqui, ó, chegou a focaccia aí, tá vendo? Ah, chegou porque o Meco, ele salvou uma focaccia pra gente. Alguém ficou com a marmita vazia lá que a gente pegou, né? Não, veio mais. Não, veio mais. É todo seu, mistura ali, cuidado. Então a carne, não, não vou encostar. A carne tá quentinha, eu misturo aqui com a berinjela. A berinjela, a cebolinha, aquelas coisas, e a ricota. E a ricota. O que você quer? Eu peguei a luba só pra poder encostar aqui, pra não deixar nem um pouquinho da carne aqui. Aí você vai... Não poderia fazer assim com frango? Claro. É bom, né? Talsicha com linguiça, com frango, fica gostoso. Carne suína. Carne suína. A gente sobe um pouquinho, né? Com a carne seca, fica uma delícia. Carne seca com ricota. Mas daí sai que eu põe, em vez da... Aí eu faço um purê de mandioquinha. Nossa, tá bom, hein? Purê de mandioquinha é bem. Aí faz o... Nossa, vai ficar gostoso, hein? Só que isso aí vai tá quente pra você mexer, vai tá quente. Eu tenho um aqui, ó. Esse já tá fiozinho. Isso aqui virou isso aqui. Tá, isso aqui tá geladinho. Tá, e tem que esperar esfriar, né? Tem que deixar, tem que deixar esfriar. Deixa eu lavar, não? Não tem como fazer. Eu já te ajudo a... Você que vai fazer, né? A montar. Pô, deixa comigo. Eu vou dar o teu assistente. Tá bom, fechou. Oba, botou bastante recheio. E a marmitinha aqui, tá, moça? Fechou. Ah, a gente já vai montar na marmitinha. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. É aí? Vai. Deu? Deu. Então vamos montar, pego aqui. Olha como ele vai ficar, né? Mas pega a massinha ali embaixo. É, eu vou pegar, é. Pronto. E aqui você vai com a colher, você põe a quantidade que dê pra enrolar. Ah, você põe uma mozzarelinha. De fundinho, de caminha. Tem coisa ela. Cadê? Tem que tirar esse bordelo aqui. Não, tá... Não, não, tá interfolhado. Ah, tá interfolhado. Que a gente deixa, ó. Olha que beleza. Que legal. Pra não ter risco de colar, de grudar, né? É isso aí. Passa um nada de óleo, sabe? Sem uma coisica de nada. Mas você capricha, hein? Quer ver se eu dobrar agora? Eu dobro, menino? Não. Tá caprichado no recheio, hein? Aí eu venho, que eu já aprendi com o melhor. Ó, eu vou fazer o fundo aqui. O tomate, o molho de tomate. Ó, ó que bitelo. Olha que lindo o meu caneloninho. Agora, cadê a marmitinha? Que você já pôs o molho? Calma que eu vou fazer uma coisa. Eu vou pôr aqui, ó. Ah, tá bom molhinho o bechamel? Mel? Aqui embaixo. Ai, eu adoro molho vermelho com molho bechamel. Olha. Tá tão bom, né? Tem um parmesãozinho ali da Lei do Inquilinato, se quiser pôr. Vou pôr um pouquinho aqui. Depois a gente põe por cima. Ah, mas você sabe como é que nós estamos, ó. Mas não quer demais, né? Nada. Agora, quantos você coloca na marmitinha? É, mas uma dessas já... Quer dizer, que essa é uma marmita, não seria uma marmita como a gente deu para os nossos queridos espectadores sentados ali na plateia? A gente fez uma coisinha assim, mas vai um três desse aqui. Nesse aqui, você vai pôr dois? Eu vou pôr dois. Eu vou pôr dois. Esse aqui eu vou pôr um... Opa! Um pouquinho menos de recheio. Vai, quero ver. Que aí vai caber duas. Vai. Sabe que a gente tá... Ou então a gente corta por metade de um lado e metade do outro, mas dá certo o mesmo jeito. Peraí, eu vou ajeitar para você, ó. Pronto. Não mudou nada. Só rodou. Agora aqui, ó. Dá um jeito. Deixa eles juntinhos que fica bom. É, eles vão ficar bem juntinhos, pertinho, que vai dar certo. Sem medo de ser feliz. E a emendinha é para baixo. Vai coisando que ela vai. Agora, ó, Felipe, agora a gente faz diferente. A gente põe primeiro o bechamel. Tá. Primeiro o bechamel com o olho branco. E agora nós vamos pôr o... Que pode ser um gorgonzola também, isso aqui, ó. Qual custo de uma marmita como essa? Com três canelones, aí vamos dizer. Um... Oito, nove. Nove? Nove reais só? Nove, nove. E vende a quanto, você acha? Eu? Ou... Não, quanto que a pessoa pode vender? Uns vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Então, e come bem, hein? Come bem. Vocês gostaram, plateia? Dá faturamento. Tá gostoso, senhor? Não é bom... A gente não passa bem desse melhor da tarde? Ah!